O que a gente falou aqui, para dar uma moral para o Vitinho ali, que está precisando dessa moral, é um cara que tem que se soltar mais, cara. Eu acho que o Vitinho é muito tímido, né Arlindo? Ele tem que entrar no esquema do Flamengo. Ele é um menino mais calado, conheço ele lá da Vila da Penha, toca um manjo também, inclusive, muito bem, mas falando da personalidade dele, ele é um cara mais quietão, mais tranquilo, fala pouco, acho que ele está se soltando, muita pressão também, aquela coisa de ser a contratação, mais cara, maior contratação, mas acho que isso está passando, é um grandissíssimo jogador, acho que a gente tem que apoiar o Vitinho. Obrigado. 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 Obrigado.